Bom dia, gente linda do nosso canal, nossos amados, queridos. Então, como minha tia tá na nossa casa, né? E a gente veio aqui, é pertinho da nossa casa, tá, gente? Não é longe. Eu vim com a minha tia passear um pouquinho com ela pra ela distrair um pouquinho, né, Tia? É verdade. Pagar a broa que ela fez. Pagar a broa, né? Porque eu fiz a broa, eu tenho que pagar. Tenho que me trazer pra passear. Né, Lécia? É. Tá com o Sano, meu filho? Fala mais pra mim, Gabriel. Ah, estamos felizes. Tá feliz? Graças a Deus. Glória, Senhor. Aí pra mim a tia passei um pouquinho, sabe, gente? Ela mora lá no sítiozinho, né? Naquele lugar bem retirado. Ela mora na cidade de Pau Grande, né, Tiaína? Pau Grande. Terra de Garrincha. É. Mané Garrincha. Município de Magé. É, município aqui de Magé. E aí a gente veio um pouquinho aqui. Gabriel, bota uma praça. Só pra... Ui, caiu um buraco. Olha que lindo, olha. É um buraco. Vai lá, Gabriel, lavar o pé no pé. Não, deixa pra ele em cima. Quer tomar banho, tia? Olha ali o moço pescando, gente. Ali, ó. Olha lá, tia, tem aquela ponte lá, ó. Acho que é ponte aqui, ó. Ele mostra pescando. Tá. Olha lá, tia, a senhora não viu. A gente já foi lá em cima. Lá é uma igreja, ó. Ah, é? É, eu esqueci o nome da igreja aqui. É de São Francisco, mas tem um nome. Ah, tá. É uma igreja católica, né? Lá em cima. A gente tá longe daquela arra que a gente vê. A gente vê um boneca mais rápido, né? Tá, então. Aquela arra fica bem pertinho da nossa casa. É, o moço tá pescando. É, o moço tá pescando aqui, ó. Acho que ele tá botando aquele negócio, a rede, ó, ali, tá vendo? Cheio de negocinho, é a rede que ele é que ele esticou. Acho que ele esticou a rede. É. É. Gabriel, sendo que ela vai ser o pé... Ele já tá com o pé dentro da água já. Tá com o masticadinho. Vai lá, tia, lava também. Quer tomar banho não? Cama, põe. Só gato, entendeu? É. Gato, temendo. Aproveita pra tomar banho de vestido mesmo. Eu não daquela, tia. Então tira, fica de calção, tira. É melhor... Você, as minhas coisas lindas. Tiaína se vê. Tiaína sim, brincalhona. Tiaína não tem vergonha. Tiaína é brincalhona. Sou brincalhona. É isso. Hora do respeito e respeito. Não, brincadeira, brincadeira. Isso aí, gente. Olha, mas todas as vezes a criança tá dando a água. Não? Tira de tua camisa. Tá de cueca. Tá de cueca. Mas a casca ali em cima é melhor, querido. Ainda que acho que aqui tem pedra. Tem pedra? Tem pedra aí, Gabriel? Tem pedra? Aí pra frente tem pedra. Ali tem pedra aqui, ó. Vou gravar eles de frente, tá, gente? É isso, gente, ó. Gabriel tá ali. Dá um tchau. A Alessandra tá aqui. Não, Alessandra tá me dando uma pedra. É pedra? É pedra, Alessandra? Uma pedrinha. Ela só dá uma pedra pra não tinha ainda. Vou guardar uma pedra. É porque presente no aniversário? Presente, é. É, deve ser, né? Porque eu fiz aniversário mês passado. Poxa, olha o que meu sobrinho me dá. Uma pedra. Alessandra. Gabriel. É, Alessandra? É, Alessandra. É. É. Viu, a gente podia ter trazido a cadeirinha. Cadê a macumba ali. É. Sai daí, Gabriel. Cadê a macumba? Sai, Gabriel. É, ali. Sai daí, tem mais que me beijar. Vem, Gabriel. Tá toprando, Gabriel. O morrinho ali. Tá toprando morrinho ali. Vai ter mudado, não? Dá? Dá ali, dá pra subir ali, ó. Dá? Paramba, a pessoa que é nova, viu? Tá, que é uma pessoa que é. Se eu descer ali, eu vou ficar. Vou ficar. Vai que arrozinho, vamos, ó. Crespinho. Que bom, né? Tá fresquinho. Crespinho. E aí, beleza? Bem? Bom dia. Bom dia. Fala que dali que é rede. Peixe com peixe. Gente, então, aí a gente dando seguimento, né? Trouxe minha tia pra passear um pouco, né? Mesmo porque ela nem conhecia, sabe? Como vocês sabem, não é longe da nossa casa. Antes que alguém fale alguma coisa, não é longe da nossa casa, sabe? E como é muito bom pra Alessandro sair, se distrair, também é bom pra minha tia, pro neto dela, né? Porque, na verdade, eles não conhecem. O que é isso? Ai, tá ventando muito. O que é isso? Gabriel tá procurando ouro. A Gabriel tá garimpando. Gabriel tá procurando ouro. Pedras, tranceladas. Pau de churrasqueira. Ah, pau de churrasqueira? Adiante, aqui. Pau de churrasqueira. Pau de churrasqueira, não. Espeto de churrasqueira. Ah, espeto de churrasqueira que deixaram no pau da churrasqueira. É? É. Olha lá, passaram, ah não, passaram voando lá, lá dentro do mar. Fizeram com um pneu. Ah, isso aqui é proteção pro mar não ir pra lá. Escutou, tia, né? É. Por causa das enchentes, né? É proteção, porque quando bota assim é proteção. Aí jogaram os entulhos aí, até na televisão velha. Olha, Gabriel vem cá pra filmar. O caranguejo tá morto. Ele deve ter morrido afogado. Pega pela perninha. Ih, vai te morder. Pega pela perninha. Vai te morder. Ah, o medo. Tá morto o bicho. Pega pela perninha. Como é que o bicho vai te morder, ele tá morto? Ah, o bicho morto não vai... Ah, ele tá com medo do bicho morder. O bicho tá morto. Ah, tá morto mesmo. Será que tá? Vai te morder, ele vai te dar um... Ah, e tá... Não, se mexeu. Ih, se mexeu? Se mexeu. Então tá enganando. Se mexeu. Tá enganando. Tá enganando. Que ainda tá sentado, ó. No trono. Toda vontade. Mandando um beijão pra todo mundo. Gabriel tá passeando. Tá aproveitando, né, tia? Gabriel, posso, né? Eu quero ir achar um bicho. Olha o bicho. Ih, se eu tem minha cabeça hoje. Cara, se eu tem minha cabeça no pau. Não tá nem vendo, andando distraído aqui. Não, não, eu quero ver uma chuta aqui. Aqui, ó. Entra aí, entra. Tira a roupa, entra aí. Eita. Entra aí. Entra aí, tira a roupa, entra aí. Essa água aqui tá com esgoto. Olha, pô. Aqui é a Baía de Guanabara, gente. Vem de coisa lá da Petrobras, entendeu? A Baía de Guanabara não é tratada, né? Você não entra, tem aquele prédio ali que eu acho que é uma casa só. Tá vendo ali, ó? Aqui atrás da sua. E eu tenho que olhar ali. Tá bom. Senta aí, tira. É o maior casarão. Senta aí. Não, deixa só. Hum? O que é que ele tem na mão aí, ó? Ih, um monte de coisa. Senta aí, olha o céu. É pobre? Ah, mais pedra. Ah, mais pedra? Não, é um brinquedo. Olha o céu, o que é? Brinquedo diz que pega. Ui! Não, nem quero um brinquedo. Você quer ver a cabeça dele. Ah, que bonito. Tá caramba. Ah, então. Ah, então. Outra vez já achou essa pessoa que era machina. Olha aqui, vem aqui lá. Me quer botar um bicho. Olha aqui, vem assim. Eu vou ficar com medo. Jogar lá na rir. Então, por exemplo, é um bicho. Que rir isso aí. É rir no frio? Ah, caralho. Não, não, não. Não, né? Pedra. Tira, tira. Tira daí. Vai, Lessandro. Pula. Lessandro, olha lá, ó. Você vai boiado. Cadê o bicho? Cadê o meu boneco? Cadê a minha cabecinha do boneco? A gente só achou ele dentro dele. Achou a cabecinha dele, Lessandro. Pra me levar ele. Aí, essa cara. Ah, ele é um nenenzinho. Gente, que eu perdi. Isso aí, ele parece um buchinho. Vou levar. Pessoal, joga de fora. Pessoal, vai de nele. Pega minhas filhas de noite. Uma beira, uma beira, gente. Deu de novo. Mas são das coras, vai cuidar. As coras. As coras aí, vai sair o material lá. Aquela pedra de filhota. Aquela pedra azul, né, sabe? Viu, gente? Eles estão se divertindo, tá vendo? Isso é muito bom pra Alessandra, é muito bom pra minha tia, é muito bom pro Gabriel. Gabriel, né, Alessandro? É. Eu sempre esqueço o nome. Ele é filho do meu primo. Filho da minha... É, neto dessa minha tia. Essa minha tia é irmã da minha mãe. Oi? Hã? Então, dessa grama aí, que coisa... Não, lá de cima. Aí tem sumidouro, tia. Juro? Tem nada, tia. Mentira, vai lá. Brincadeira lá. Vai. De medo. Vai sumidouro. Vai, Alessandra, que tia ainda. Vem, Alessandra. Não, até ali, pra gente ir embora. Não, não, não. Tia, tá escorregando. Aí, afundando. Que, Arius? Eles levariam pro seu gato? Não, tem areia lá. Lá em casa da mãe, né, tia? Tem, rapaz, a gente mora perto da praia, né? Ah, levaria pro seu gato. O gato tá querendo, aí vai falar. Vai dar areia ao gato. Vai refazer as necessidades. Eu já filmei várias vezes essa palmeira aqui, ó. Palmeira, não é pata de elefante, tromba de elefante, sei lá. Não sei se é pata de elefante. É, a gente já viu? A gente pegou até muda. É, a gente pegou até muda. Ei, não sei se é pata de elefante ou tromba de elefante, aquela arma ali. É? É. E assim lá. Nossa, Tiaína, ó como é que aquele coqueiro tá cheio de coco. Olha lá, ó. Como é que ele tá carregado de coco. Muito bonito, pelo menos a Deus. Hã? Tira aí, meu céu. Tira, meu céu. Ah, quer fazer foto, tia? Tia, foto? Tia, foto?